E sem olhar para o seu texto, consegue fazer alguma coisa? Epá, acho que não porque eu não sei muito. Então, mas faça o seguinte. Diga. Dê lá um cruzamento à sua perna, de forma a que não se veja a prancheta. Assim? Por exemplo, pose. Espera, tira só o papel. Não, ele vai voar. Não, encravo aqui. Então encravo lá. O papel. O que é que ele disse? O papel. Assim não voa. E tente olhar o máximo para a frente que conseguir. Está bem. Assim está a ver o papel, hein? Negativo. Está bem. Em 3, 2, 1. Senhores portugueses, eu preciso de ganharem. Eu preciso... Espera, já me enganei. Não há problema. Ah, está bem, vá. 1, 2, 3. Posso? Sim. Senhores portugueses, eu preciso de ganharem. Eu preciso de ganhar e por isso estou a apelarem. É só 60 cêntimos mais iva. Volta até a minha tia. Eu só não quero elevar a minha mala vazia. E agora um beijinho à minha vizinha Estere. Mas vamos lá, voto o máximo que puderem. Vamos lá votarem. Não tem nada que enganarem. É votar para o lentejano para ganhar na passagem de ano. É de norte até sul, hein? Passando por Açores e Madeira. Ai, se eu ganhar até levanto poeira. Foram quatro meses Sempre a dar e ao pedale. Mas no fim disto tudo, um abraço para Portugal, hein? Olhem! Vota a mim, porra! É má fácil, hein? É má fácil. Muito bem. Muito obrigado. Não tem nada que agradecer. Fez um esforço e trabalhou, escreveu a letra e executou na perfeição. Quase. Tinha que dizer perfeição com mais entusiasmo. Tinha. Fica registado. Já acabou, o que é que faço outra vez? Estou a gostar, hein? Bom, se quiser continuar, pode continuar. Eu vou ali e já volto. Ah, então já não quero mais. Oh, bom! E aí Tchau, tchau.